Voltamos com o painel que hoje fala em casamentos e o caminho para o altar é longo, hein? São tantas coisas para organizar essa festa, convite, roupa, comida, música, decoração. Os especialistas recomendam que a data do casamento seja marcada com pelo menos nove meses de antecedência para preparar tudo. Mas você acredita que nós encontramos lá em Foz do Iguaçu uma noiva que preparou tudo sozinha e com bem menos tempo do que isso? Renata e Kleber já moravam juntos, mas o casamento tradicional era um sonho. E a vontade era tanta que Renata decidiu sozinha fazer duas, digamos, loucuras. A primeira, organizar em seis meses a própria cerimônia. A segunda, tudo teria que ser feito em segredo, sem que Kleber desconfiasse de nada. E sozinha é muito mais complicado, entendeu? Eu não podia dividir decisões, eu tinha que tomar e rezar para que fossem as certas, para mim e para ele. Eu pude escolher pessoas incríveis para ficar comigo nesse dia. Desde o buffet, a decoração, as imagens, fotografia, tudo. Então eu estava tranquila. Eu quis que fosse diferente, eu decidi que eu não ia me estressar. Até porque em casa eu não podia demonstrar. Eu precisava estar feliz. E você sabe que ele me fez muito bem, Erickson. Eu estava muito feliz. Eu olhava para ele em casa e eu ficava sorrindo das coisas que estavam acontecendo e ele não fazia ideia dessas bênçãos de Deus. Que até nosso alunosamento melhorou, sabe? Eu chegava em casa mais apaixonada, com mais amor, transbordando. Mas eu tive que ter contela, só isso. Mas eu acho que dificuldade é só não pirar, sabe? Eu acho que esse é o segredo de noiva. O único medo era que Kleber empacasse, não quisesse se casar. Foi preciso a ajuda de alguns amigos, os cúmplices dessa loucura de amor. Depois que eu vi todo mundo lá, assim, algumas pessoas, né? Pô, vocês me enganaram mesmo, né? Mas aí foi, larguei na mão de Deus e vamos embora, vamos encarar isso aí. Eu dei a opção dele de desistir na carta que ele recebeu. Eu falei assim, ó, se você aceitar, você me encontre no altar. Se não, não tem problema. Estava lá na carta, então ele escolheu. Ainda bem que deu tudo certo pra Renata e para o Kleber. Afinal, uma das principais recomendações dos cerimonialistas e organizadores de eventos é ter pelo menos nove meses, gente, pra preparar um casório. Na opinião de Carla, contratar uma empresa pode até sair mais caro. E sai mesmo. Mas vai dar menos dor de cabeça e ainda economiza tempo. Se você deixar isso na mão de um profissional, corre-se muito menos, tem menos condições de ter erros no dia do que se for propriamente só os dois. Até chegar a esse momento de emoção e romantismo, Adriana e Guilherme viveram um ano e cinco meses de expectativas. No começo, o planejamento era pra no máximo, sem convidados. Só que a lista foi crescendo, foi crescendo. E na festa que estamos vendo agora, são mais de 200 pessoas. Fazer o quê, né? No final, a conta saiu mais alta que o esperado. Quase o valor de um carro popular zero quilômetro completinho. Se eles se arrependeram, claro que não. Não me arrependo nem um minuto de ter investido nesse dia e ter feito tudo o que eu fiz, toda a organização, toda a parte de planejamento, todas as horas perdidas, todas as tardes de correria. Valeram a pena porque está perfeito, está do jeito que eu sempre sonhei. O setor de produção de casamentos movimenta 15 bilhões de reais todos os anos no Brasil. Os dados são da Associação dos Profissionais, Serviços para Casamento e Eventos Sociais. São atividades que vão desde o convite até a viagem de lua de mel. Sem falar da música, dos vídeos e da comida. Não faltam exemplos de pessoas que trocaram profissões tradicionais por outras especializadas em atender a este mercado que não para de crescer. No grupo vocal de Foz do Iguaçu só tem ex, ex-psicóloga, ex-publicitária. Bruna deixou os consultórios para se dedicar à música e a outros serviços para casamentos. Principalmente esse ano, parece que chegou a crise, mas a gente costuma dizer que a crise parece que não chegou muitas vezes para os casamentos. Porque os noivos têm investido sim nessa área. Há três anos, a Adriana estava desempregada. Começou a fazer cupcakes para vender. Em pouco tempo, já estava produzindo para festas. Atualmente, faz mais de 3 mil doces finos por fim de semana e 35 quilos de bolo. A maioria das encomendas é para festas de casamento. Em 2015, a gente já está com pouquíssimas datas. Como os casamentos são agendados com muita antecedência, Então, assim, a gente tem poucas vagas. A gente já está na agenda de 2016, já tem um tempo já. Depois do intervalo, o que está na moda nos casamentos no Paraná? E você imagina como é feita uma festa milionária? O que tem de tão diferente? Voltamos já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.